Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaem, litoral sul de São Paulo. Pessoal, Nossa Senhora do Sion, como que é aqui pessoal? KM320, região aqui do Soarão, Campos Elises, pertinho aqui de Munguaguá, quem vem de São Paulo, quem vem do interior. KM320, entra à direita, Avenida Cabo Sul, uma avenida aqui bem conhecida, uma avenida aqui do comércio. Da rodovia, pessoal, até esse imóvel aqui, 1.300 metros. Esse imóvel até a praia dá 2KM, 2.000 metros. E legal que no final do vídeo aí eu fui até o centro de Itaem, o portal aqui, a entrada principal, 2.500 metros, tá? Vida própria, moradores, para quem vai morar, aposentado, pessoal, ou casa de veraneio também, tá bem seguro, tem bastante movimento, né? É praia, é Itaem, é litoral sul. Gente, garagem aí, vocês estão vendo aí, cabe 3, 4 carros aqui na garagem, a calçada já é cimentada, a rua é pavimentada, já tem rede de esgoto Sabesp, piso tudo novo, tudo novo, olha que bonito esse acabamento aqui na porta, telhado aqui da frente, tudo novo também, telhas comieira, revestimento aqui na parte de baixo, soleira aqui em granito, tá aí, pessoal, você viu, depois eu volto pra cá pra mostrar pra vocês, o que vocês vão ver aqui é madeira, a porta da cozinha ali é vidro com alumínio, e olha que bacana, o piso que vocês estão vendo é um piso frio, é o mesmo piso, a casa todinha, tá aí, pessoal, 15 horas, né? Moradores, proprietário aí é o Jefferson, a esposa Lu, e tem os dois petzinhos ali também, pessoal, tá aí, ó, tudo bancado aqui, ó, pia em granito, aqui você tem a porta em alumínio com vidro, né? E o móvel esplanejado aqui pro ambiente que vai ficar, né? Aqui é granito, olha que gostoso, ventilador de teto, a parede ali é um revestimento bem diferente, a cozinha também, pessoal, é tudo com revestimento, localização muito boa, o bairro é muito bom, tá, gente? Pesquisa aí, Avenida Cabo Sul, centro comercial aqui, Nossa Senhora do Cião, atravessou aqui, tem a passarela aqui na frente, é bem localizado, tá? Tá aí o Alex gravando aí na filmagem, e é isso aí, pessoal. Aqui, ó, o banheiro já é o box, box de vidro, né? Acabamento aqui em alumínio, revestimento aí até o teto, acabamento em gesso, e aqui é madeira, as janelas é tudo madeira, né? Legal, aqui, ó, bancada aqui em granito, o gabinete, tá aí, pessoal, e aqui já tá o primeiro dormitório, esqueci de pegar o nome da filha, tá, pessoal, tá aí, ó, primeiro dormitório, ventilador de teto funcionando. Pessoal, gostou? Liga, chama aqui, ó, você tem o vidro, você tem a tela, aí a tela tá aqui, pessoal. Se tiver ocupado, insiste. Legal aqui, você atravessou aqui, já é a demais imóveis, pessoal, aqui do Soarão, tá? Então é bem localizado, é o KM 320. Esse guarda-roupa aqui é embutido aqui, viu, na parede, tá? Aquele que eu falei, pessoal, entrou à direita, avenida principal, 1.400 metros, você já tá aqui nesse imóvel, tá? Legal, uma rua sem saída, quem entra, quem sabe, os vizinhos já ficam sabendo, é mais seguro, né? Ao lado aqui tem uma vegetação verde, bonito, que você não pode mexer, só preservar, né? Tá aí, pessoal, o dormitório aqui do casal, claro, o ventilador aqui também, tem um guarda-roupa, cama de casal, só pra vocês terem uma ideia, é um guarda-roupa grande, viu? Tamanho, pra você ter ideia aí da... do tamanho do dormitório. Aqui também, pessoal, madeiramento, o vidro e a tela tá aqui, ó. Pessoal, fica até o fim, tá? Que eu fui, coloquei a câmera no carro aqui, eu fui até o centro ali de Itaim, dei uma volta ali pela praia do centro, passei de frente, que é a prefeitura ali também, e passei nos comércios aqui do... do centro de Itaim. Legal, ó, 2.500 metros, você tá nas praias ou no centro. Ó, tudo isso aqui é novo, tá? O muro é dele, calha, a casa todinha tá com calha, o piso, o ralo, esse revestimento aqui na parede, é tudo novo, tá? Isso é muito bom, de fora a fora ele colocou. Ó, tudo novinho, ó. E aquelas calha bonita, né? As telhas com minheira, esse revestimento ele colocou aqui também, pessoal. Aqui já é vidro, como eu falei, né? Garage muito boa ali, né? Pessoal, vale a pena, hein? 220 mil reais, você já consegue comprar esse imóvel aqui na praia aqui de Itaim. Ó, ele revestiu essa parte aqui bonito também. Tem um lavatório, tem uma bancada aqui, ó. Tomada, tudo padrão novo ele trocou, ó. Que acho que é 220, né? Tá aí, pessoal, ó. Fiz o antiderrapante e aqui tem esse portão de alumínio, porque ele tem dois pets bravos aqui, grande, hein, gente? Isso é bravo. Aí os petsinho tá ali, ó. Só esperando o Alex ali, ó. É a Belinha e o Spike. Belinha e Spike. Tá aí, ó. Só de olho, pessoal. Olha que bonito, ó. Luminar de LED aqui também. Ó, madeiramento, calha. E ele reformou aqui atrás, tá finalizando, tá, gente? Vai entregar tudo prontinho, tá? Aí, ó, os petsinho tá aqui. Eles vêm brincar com o LED e por isso começa a latir. Aí, pessoal, ó, com laje. Aqui é um banheiro, ó. Revestimento. Falta aí finalizar, ó. Tudo é o proprietário Jefferson que tá fazendo, viu, gente? Isso é bom demais, né? Queria também, pessoal, eu fazer, né? Mas não tem esse dom aí, não. Tá aí, pessoal. O pessoal, o par de trás aqui, ó. Ele fez tudo novinho isso aqui, ó. O revestimento. O piso é um piso já... É uma pedra bonita, né? Aí os petsinho aqui. A Belinha e o Spike, né? Spike. Tá aí, ó. Tomaram aqui 220. Para a máquina de lavar, o tanque. Tudo prontinho aqui, ó. Esse coberto aqui é tudo novo, ó. O madeiramento. Tá? A telha. Aquele revestimento na parede. Tem ali, pessoal, o sótão. Olha aí, gente, ó. Você tem essa parte aqui, ó. Só faltou aqui a churrasqueira, ó. Aí matou já, né? O muro da esquerda dele, como eu falei. Tá bom, pessoal. Agenda uma visita. Fica até o fim. Vamos dar uma volta até o centro ali. 220 mil reais. 50 mil reais de entrada. Um relacionamento bom com o banco. De repente, você tem até aprovado. E você já consegue comprar esse imóvel aqui. E olha que garagem, gente. Que boa. Olha que garagem boa, gente. Portão aqui na frente. Já tem rei de esgoto Sabesp. Muito bom mesmo, tá? Frente bonita aí. Aguardando vocês aqui, pessoal. Vamos até a praia lá. Para vocês terem uma ideia. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.